Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson, EDSS. Galera, tô aqui em casa, final de semana, domingão, né? Dentro de casa, daquela agonia, resolvi fazer um voozinho FPV aqui dentro de casa, né? Não sei se vocês conhecem, eu tenho esse dronezinho, né? Um drone FPV, esse é aquele ideal pra fazer voo indoor, né? E tava todo mundo aqui no sofá, galera, uma bagunça dentro de casa, né? Só que eu queria gravar esse voo pra fazer um videozinho pra gente aí, né? E é isso que eu lembrei, que eu tenho esse óculos aqui, ó. Inclusive eu tô vendendo, viu galera? Esse óculos tá pra venda, tá? Esse FPV Google 000, né? Primeira vez que eu vou usar ele é hoje. E esse aqui ele tem gravador de vídeo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso voo, né? E gravar nesse óculos aqui pra postar pra vocês aí, pra mostrar como ficou o voo aqui dentro de casa. Deixa eu mostrar aqui como que é aqui, né? Então a minha casa tá baguncia, mas é assim, né? E o voo vai ser aqui dentro. Então você vai assistir aí o voo FPV. Vou tentar até entrar dentro do quarto, que vou ver se eu vou conseguir, né? Você vai pegar as quedas também, porque não é só voar legal. Tem as quedas também, então você vai ver as quedas também. Você vai ver o voo praticamente na íntegra aí. Então se você já tá curtindo o início desse vídeo, já aproveita aí, se inscreve no canal, dê um like, clica no sininho, já compartilha esse vídeo aí, ajuda bastante a gente. E incentiva o YouTube a dar nossos vídeos pra muito mais gente, né? Então vamos lá! Vamos ao vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.